A gente fala agora sobre a UFN3 porque a Petrobras pretende lançar em dezembro deste ano o edital do processo licitatório para o reinício das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados a UFN3 em Três Lagoas. A planta deve operar até o final de 2028. A informação sobre o futuro da UFN3 foi divulgada em resposta a um trecho de um dossiê que tem sido compartilhado por aliados do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, envolvendo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Em resposta à CNN Brasil, a Petrobras respondeu a um dos questionamentos do dossiê que diz que o presidente da Petrobras não incluiu no plano de investimentos a conclusão da UFN3 a pedido do vice-presidente da República Geraldo Alckmin e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, bem como atrapalhou na retomada da planta do Paraná. Segundo a Petrobras, isso não procede, pois a UFN3 deve ter o processo de licitação retomado no final deste ano e a fábrica do Paraná está em processo de aprovação e em trâmites internos. A ministra do Planejamento, Simone Tebbit, por sua vez, contestou esse trecho do dossiê que tem sido compartilhado por aliados do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, envolvendo o presidente da Petrobras. A ministra ressaltou que Jean Paul Prats atuou em consonância com seus interesses em retomar e concluir a fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Em coletiva à imprensa, no final do ano passado, os diretores e presidente da Petrobras falaram sobre o plano de investimentos e retomada da UFN3. Em Três Lagoas nós temos um cronograma, depois se quiser projetar aí, eu não achei aqui minha fichinha, mas enfim, a intenção também é finalizar a obra. A forma que isso vai ser feito pode variar. A gente conversou, por exemplo, quando estava na China, com parceiros que têm interesse em finalizar e se tornarem sócios. Pode acontecer isso, pode acontecer de a gente terminar nós mesmos e depois trazer sócios. Então, isso está sendo visto, a diretoria do Dr. Williams está tomando conta desse assunto. A planta do UFN3, como foi colocado, nós estamos junto com a diretoria de engenharia fazendo um recálculo das questões financeiras. E dando tudo ok, a planta do UFN3 tem a vantagem que ela é muito mais eficiente que as outras, ela é mais moderna. Então, para a mesma quantidade de gás, ela produz 60% mais ureia. Então, a planta é bem mais rentável, com mais rentabilidade, mais rendimento no processo de produção de ureia. Então, nós estamos estudando, essa planta, a previsão dela é 28%, mas estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando aí para buscar otimizar esse prazo, em se confirmando a viabilidade, em se confirmando a operação, como o presidente bem falou. A Petrobras já abriu licitação para a contratação de uma empresa para fazer uma avaliação técnica para a conclusão das obras da UFN3. A empresa fará o levantamento quantitativo para a elaboração da lista de materiais, equipamentos e serviços restantes necessários para a conclusão da unidade. A construção da UFN3 teve início em 2011 e foi paralisada em dezembro de 2014, com 81% de conclusão. Em 2017, a estatal colocou a fábrica à venda e disse que não tinha mais interesse em continuar no segmento de fertilizantes. Mas, na revisão do plano de investimentos, voltou a colocar produtos petroquímicos e fertilizantes como prioridade. A retomada da UFN3 é aguardada com muita expectativa por parte dos moradores e dos comerciantes de Três Lagoas, já que durante o período de construção da fábrica houve um aquecimento muito importante na economia local e muitos empregos foram gerados. Mas, atualmente, a retomada da fábrica é analisada com cautela por parte da população e dos comerciantes, haja vista o tempo em que se arrasta para a retomada da fábrica. Na realidade, é uma coisa que todos nós queremos, que a atividade comercial, industrial, ela se fortifique entre as lagoas. Mas eu acho que, para voltar a UFN3 a funcionar, ela tem um longo caminho ainda. Você vê, passou os cinco anos da doação do terreno para a prefeitura. Então, muita coisa tem que ser feita para isso voltar ao que era quando estava construindo. Então, eu fico na expectativa, torcendo que dê certo, porque, na realidade, é um investimento muito alto. Mas nós torcemos, sim, Ana, que dê certo, que nós tenhamos condições de dar muito mais emprego para os traslagoenses e aquelas pessoas que vêm de fora também. Eu acho que é muito útil para nós. Assim como a instalação do Porto Seco, em Traslagoas, né? E mais outras vontades, né? E sonhos que nós temos para que melhore a nossa cidade. Então, vamos lá.